Não é 100% o que todo mundo produz, os produzem bastante são os santos, aqueles que imitam em Jesus Cristo de maneira mais perfeita possível e vivem uma vida de perfeita união com Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há aqueles que produzem menos, mais ou menos desligados por uma volta de refutabilidade, dos deveres para com Deus e para com a sua existência, que termina com a morte e vem depois do julgamento de Deus, em modo que produzem variadamente. Alguns querem significar os que produzem menos daqueles que escolhem a vida matrimonial, com a vida matrimonial, com a vida remediária, os que produziam tanto mais, os que pequenos viúvos farcam a viver uma vida de perfeita carcidária, os que produzem plenamente aqueles gays que entregam totalmente a Deus. Não me parece muito acertada essa explicação. Na verdade, nós encontramos os três graus, tanto nos casados, como nos viúvos, ou naqueles que estão separados, como nos que nunca procuraram uma família para viver um ambiente com Deus. de todos os três graus, a maior generosidade ou a menor generosidade. que estão separados. Casar, por exemplo, casar aparece naqueles que queiram se casar, como uma coisa maravilhosa, De afetar no casamento sonho, sonho O casar é abraçar uma forma de caminhar para o céu Difícil Eu conheci uma senhora que dizia Os que se casam vão para o céu a pé Eu não era casado Os que se casam vão para o céu a pé Vão devagar A estrada é cumprida Cantativa Mas fica aí a queda é menos perigosa Os que renunciam ao casamento São os que vão de avião A viagem é rápida Olha o desastre aqui Interessante essa comparação Na verdade cada um de nós vai olhar Primeiro de tudo O que Deus quer de nós Na verdade que é na hora que a gente descobre Essa necessidade As vezes a gente já andou um bom pedaço da vida E pode ter sido a escolha que Deus queria Mas uma vez que a pessoa se colocou na posição Não propriamente é que Deus queria Já está comprometido naquele modo de vida Agora Trate-se de se santificar por esse caminho Trate-se de se santificar por esse caminho E aí 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 E os trabalhos Própros da vida matemunial O católico sabe Das regras que nosso Senhor deixou Para ele cumprir Se casa Se casa Pela vontade de Deus Para ter filhos Se casa Pela vontade Pela vontade de Deus Pela vontade de Deus Se casa Para ser filhos E se Deus não lhe queria casado Se ele queria uma vida mais alta Mais renunciada Mas você não entendeu Se se casou Trate-se de ajustar-se Ao Estado Que não se abraçou Porque agora não vai mais modificar nada É viver a vida matemunial direito EssENT residents O tempo Ser filhos O peso do trabalho para sustentar a família A obrigação o peso dos alunos para educar a família. E o desempenho da tarefa que ele carrega, que é o homem, como diz a escritura em cima, é o chefe da família. Ele que enrede e dirige em Oriente. Não deve deixar de ouvir a sua mulher sempre. Ouvir a opinião dela. Tocar ideias com ela. Mas que decide é ele. Não com autoritarismo, mas com autoridade diferente da família. É diferente. Ele não é um ditador, mas ele é o responsável máximo. A mulher é a companheira do marido. Responsável pela educação diária dos filhos em casa, enquanto o marido trabalha. Ele também tem sua tarefa nesse ponto, mas isso é mais ela. E ela deverá formar esses filhos no caminho de Deus, no respeito ao Pai, pleno, e na fidelidade dela ao Pai, ao marido do carro. As vezes a mulher é agraciada por Deus, por luzes de fé maiores. E o marido às vezes vive uma vida mais terrena, mais terra a terra. Ela deve ter o maior cuidado para alcançar a conversão do marido, e para que não falte aos filhos uma formação católica profunda, sólida. Por quê? Porque a família foi feita para alcançar o céu. Não é a riqueza a finalidade da família. Ter o seu patrimônio, prover a existência do futuro, do juízo da fé. Mas não é a riqueza a finalidade da família. Ter o mesmo pode acontecer uma espécie de dicotomia. O marido quer dinheiro, quer dinheiro, quer dinheiro, e se materializa. Ela tem uma tarefa pesada, mas ela deve enfrentar essa sua tarefa. Ela deve enfrentar a sua tarefa. Ela, de forma nenhuma, poderá se achar na condição de sacrificar os seus deveres de esposa católica e irmã católica, para satisfazer aos caprichos materialistas eventuais daquele marido. Não pode. Não pode. Ao longo da vida, dos minutos dos começos dos anos, a miséria humana não pode levar a pessoa a cometer pecados gravíssimos. É preciso arrepender-se, pertenciar-se, humilhar-se, possuir-se de um lugar melhor do que ninguém. Ninguém, ninguém, pelo contrário, se colocar no último lugar, e seguir uma vida santa, sempre praticar as virtudes. A castidade, por exemplo. A castidade de um homem casado, de uma mulher casada. Primeiro, a perfeita fidelidade de um ao outro. Não é? Então, nada que desvie dessa fidelidade, porque marido e mulher são duas metades. como um todo. Um pertence ao outro, e os dois pertence a Deus. Se um falha, isso vai trazer dificuldade para o outro, não é claro? Por quê? Porque o outro não pode, por exemplo, fazer um homem. Se minha mulher me caiu, eu não vou arranjar outra mulher. Se minha mulher é essa, boa ou mal. Se minha mulher é essa, boa ou mal. Precisa ver um marido. Bem fiel. Se meu marido é esse, boa ou mal. Esse é meu marido. Pode, meu caro, que a vida entre os dois fica tão difícil, que é preciso ficarem separados. Infelizmente, às vezes, há casos assim. separados fisicamente. Mas continuam marido e mulher até a morte. Até a morte. A fidelidade deve ser perfeita. Muitas vezes, eu vivi com uma vida de casado, se torna aparentemente mais difícil, uma capacidade perfeita. A graça de Deus não falta para ninguém. A graça de Deus não falta para ninguém. E mesmo um casado e uma casada, que tem que se separar por causa de coisas muito graves cometidas pelo outro, continua esposa, continua esposo, e por isso, se não vive com sua esposa pelo esposo, vive como se fossem monges, uma castidade perfeita. Perfeita. Obrigatoriamente. Às vezes, a vara da castidade não é suficientemente cultivada pela pessoa. A própria vida matrimonial pode ser uma tentação para isso. E a pessoa, então, acaba cometendo outros pecados. Se não com terceiros, mas sozinho. Pecado mortal, duplo. Em si mesmo, e pela individualidade da cor marido e da cor mulher. cada vez que lhes é isso. Cuidado. Então, a palavra de hoje é um convite à perfeição. É um convite também a descobrir a vontade de Deus que muitas vezes contraria o nosso gosto de uma vidinha menor. Muitas vezes, o que Deus quer de mim, eu não quero nem escutar. Só porque eu quero uma vidinha menor. mas mas Ele que me criou e deixa lá dentro uma vozinha chamando o povozinho cuidado para não endurecer o próprio coração. Cuidado. Cuidado para não endurecer o próprio coração. para aceitar com alegria os sacrifícios que representam o chamado de Deus. O único que nos traz realmente a paz. Que produz a paz entre nós. O único. com menos cuidado. Fazer o que dá na cabeça em princípio deve ser sempre suspeito. Fazer o que dá na cabeça à toa para eu rezar, eu examinar. Inclusive, posso procurar uma pessoa mais prudente e me ajude a pensar para eu tomar uma decisão mais responsável na minha vida antes de rezar de mim mais. Então, eu vou ter que aceitar o segundo plano o terceiro plano menor procurar me salvar dele e com certeza ele será mais difícil do que o primeiro. Com toda certeza ele será mais difícil do que o primeiro. Fazemos nosso coração na fidelidade a Deus. Talvez isso a nosso Senhor. A nossa obrigação é produzir cem por um. A nossa obrigação é essa. Produzir cem por um. Nesse cem por um fique certo que Deus pede sempre renúncia. Deus pede renúncia sempre. sempre sempre quem quer vir atrás de mim renuncie a si mesmo. Depois que renunciou a si mesmo tome sua cruz e venha atrás de mim. se não renunciar se não renunciar se não tomar a cruz nem pense em vir atrás de mim que você não vai acertar. Não vai acertar caminhar na minha estrada. até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.